Serra da Canastra, ok. Alphavilha Cajamar, ok também. Nazaré Paulista, já foi. E hoje, trilheiros, está na cidade de Estiva, Minas Gerais. Bom, estou aqui com o Paulo Boca, falou de trilha, falou de trilheiros, claro que tem que falar com um dos mentores do quadro. Paulo Boca, preparado para a trilha? Com certeza, é um dos trilhões mais esperados do ano, a trilha do Morango, com a estrutura do Man Off Road, a turma do Corrupira. E mais um reforço para a galera de Minas Gerais, que é a Box 28, junto com a MS, para presentear o evento. E agora, condicionamento físico. Sempre as pessoas até me perguntam, Tito, na rua, pô, quero fazer trilha, condicionamento físico, dá muita câimbra, como que é isso? Você que é um piloto experiente, campeão brasileiro, pode falar melhor, né? Bem, acho que isso aí é fundamental em qualquer esporte, cada piloto tem que ter uma preparação, né? É um trajeto de 60 quilômetros, vai exigir o cansaço, então aquele que tem mais resistência vai chegar até o final. E trilha, falou em trilha, claro, que é inevitável, às vezes acontece uma queda, um tombo, mas é por isso que é muito importante estar com equipamento de segurança, de preferência, equipamento de MS, que é muito bom, eu atesto, assina aí embaixo. Legal, então, boa trilha para você, sucesso e logo mais eu estou pilotando contigo. Tamo, valeu. E aí, Marcelo, e aí, como que tá? Tá preparado para a trilha? Beleza, tamo preparado aí, mais uma trilha aí, estiva aí, muitos desafios aí, os morrão aí, e tamo aí, vamos nessa aí, vamos ver aí, vamos ver aí quem é o bravo, quem é o bravo aí da história aí. Ó, calma aí, mas me disseram que essa trilha é uma trilha bastante técnica, é isso mesmo? É uma trilha meio pesada, meio bastante técnica, meu, quem é, quem não é, nós já vai ver logo no começo aí, amigão. Ô, piloto, tá invocado, e o condicionamento físico, como que tá? O condicionamento tá firmão, dormi bem à noite. Então tá bom, piloto, boa trilha para você, ó, cuidado, sucesso. Valeu. Estou aqui com o Luiz, um cara bastante experiente na trilha, fala uma coisa, a pessoa que quer iniciar agora, fazer uma trilha, que nem uma trilha como essa, que é bastante técnica, o que a pessoa tem que fazer, o que você aconselha? Primeiro, ele tem que ter um bom equipamento de segurança, para proteger os tornozeiros, joelhos, coluna, ombros, um capacete decente, botas decentes, e uma motocicleta que não precisa ser muito bem competitiva, mas que seja bastante atraente à competição, para que ele tenha uma suspensão mais moderada e não possa sofrer tanto com os obstáculos. E aí, Lucas, me fala uma coisa, ó, já confirmei que a trilha é técnica, já sei que tem bastante pilotos novos aí, o que você acha, que eles vão conseguir completar a trilha, o que você acha? Ah, consegue, é uma trilha bem técnica, tem muita moto aí, mas eu acho que o pessoal vem aí para se divertir, com certeza vai fazer um trilhão legal aí. E o condicionamento físico, como é que está aí? A gente está aí preparado, meio de gordinho, meio de forma, mas a gente consegue chegar lá. Mas tem técnica e toca bem, né? Tem técnica, tem técnica e acelera um pouquinho. É isso aí, piloto, boa trilha, valeu. Entre tantos pilotos, encontrei o Lucas, que também é muito experiente. Olha só quem eu achei aqui na trilha de Estiva. Lucas, tudo bom? Tudo ótimo. Lucas, quantos anos você tem? Oito. Faz tempo que você pilota? Cinco anos. Cinco anos. Você é um piloto experiente, né? Sim. Agora, Lucas, o que você prefere? A trilha que ela tenha mais barro ou que esteja mais seca, tipo poeira? Poeira, melhor. Por quê? Escorrega menos, né? Sim. Você pretende ser um piloto de motocross, Lucas? Pretendo. E agora, quem incentivou você a pilotar? Quem que foi? Conta para mim. Meu pai. Seu pai? Presta o capacete aqui, que você está tímido. Presta aqui. Olha o Lucas, com luva, todo equipamento de segurança, dando um show. Foi seu pai que incentivou? Uhum. Mas como que foi? Ele falou assim, Luquinhas, você vai pilotar, você quer pilotar, ou você pediu para ele? Eu pedi para ele. É, e já saiu pilotando? Sim. Legal, Lucas. Parabéns. É isso aí. Tem que ir atrás do sonho e você quer ser um piloto, né? Uhum. E vai conseguir. E aí, show e roda. Não vai perder. Cadê, garoto? Toca aí. Chegou o momento. Segundo a organização do evento, são aproximadamente 800 motos. A trilha promete. Agora é o momento de partir. Agora é o momento de partir. E lá vamos nós. É, tá certo que não é aquela coisa. Tem um pouco de congestionamento. Essa câmera aqui, tá muito parada. Vamos para a câmera do piloto Paulo Boca. Tudo muito bem organizado. E a escolta da Polícia Militar leva os participantes até a área de trilha, para não ocorrer acidentes na cidade. Enquanto isso, há outra equipe já na trilha, acelerando. E vamos pilotos que ainda tem muita trilha pela frente. Equipe E-Box 28, acelerando. Eu não sei. Tudo bem, gente. Tudo bem. Aplausos Aplausos